A CPI Violência Sexual contra Estudantes de Ensino Superior aconteceu de forma virtual e os parlamentares ouviram representantes de universitários e o governo do Estado. A reunião aconteceu de maneira informal por falta de quórum. A presidente da CPI, a deputada doutora Damaris Moura, do PSDB, começou a reunião com o comunicado que o PSB renunciou à vaga que tinha na comissão. Na sequência, passou para as oitivas. Os parlamentares escutaram Júlia Coff de Moraes Paulo, diretora da União dos Estudantes do Estado de São Paulo e do Diretório Central dos Estudantes da USP. Ela contou que, há seis anos, a universidade criou coletivos de combate à violência dentro da universidade, mas vê de forma negativa a maneira que a instituição investiga os casos. Ela coloca frente a frente o agressor e a vítima, o que faz com que muitas desistam de denunciar. Desde 2015, quando a violência sexual começou a ser investigada dentro das universidades, as festas não acontecem mais dentro do campus. Mas Júlia afirma que a responsabilidade de festas fora do ambiente acadêmico também é de responsabilidade da universidade. Existe uma divergência de entender se as festas que ocorrem fora do campus, mas ainda assim que são promovidas pela universidade, elas são de responsabilidade da universidade e ter que lidar com isso. E aí, o que a gente acumulou no movimento estudantil e entre os alunos e no movimento feminista mesmo na universidade, é que sim, é importante que a universidade trate isso pelo caráter pedagógico e de ensino. Não é como se da porta para dentro a gente lida com esse tipo de coisa e da porta para fora não, quando se trata da comunidade, da universidade e do caráter de responsabilidade mesmo que os professores têm que ter com o espaço. Júlia também falou da falta de conhecimento das estudantes sobre os canais de denúncias disponíveis. A gente tem uma possibilidade de se encaminhar a denúncia internamente à universidade e aí o agressor sofrer sanções enquanto aluno ou enquanto professor, enquanto funcionário. Eu acho que é uma coisa muito difícil quando ocorre dentro da universidade, mas que muitas vezes as vítimas não entendem a possibilidade de ir para a justiça comum. Então, eu acho que essas informações não chegam e existe uma dificuldade dos coletivos e das mulheres organizadas de conseguirem acolher as vítimas no tanto psicológico, do trauma e também de conseguir encaminhar isso. Porque existe a demanda de acolhimento e existe a demanda de uma estrutura de fato que seja capaz de receber as denúncias e conseguir prosseguir com elas no que cabe à universidade investigar essas coisas. Na sequência, os deputados ouviram a doutora Albertina Duarte Taquiucci, coordenadora de políticas para mulheres da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, que também é professora de ginecologia da Faculdade de Medicina da USP e já acompanhou casos de estudantes que sofreram violência sexual. Eu tive a triste experiência, acho que é uma das mais tristes da minha vida, de atender uma jovem estuprada por uma festa de calor. A minha irmã, também é ginecologista, atendeu outras duas. E o estupro dói na alma, dói para toda a vida, nunca melhora. A ideia de falar, eu sinto o cheiro do abusador dentro do meu corpo, cada vez que eu tomo um banho, ele está aqui, ele não sai do meu nariz, não sai do meu cérebro, é extremamente doloroso. São mulheres que passam a ter cólicas, dores, dificuldade de engravidar. Doutora Albertina falou também sobre a violência nos trotes, nas universidades, o que gera, segundo ela, uma cultura de violência. Começou a partir de 2017, Fórum Estadual de Paz das Universidades. Então, já existe isso. E que surge, tem uma proposta do grupo, que é o Plano Nacional de Direitos Humanos nas universidades. Na verdade, houve várias criações de disquetrote e aplicativos para o recebimento de denúncias. Nós, naquele momento, colocamos o telefone da Secretaria da Justiça à disposição, realmente, dos adolescentes, dos jovens que sofriam violência. Naquele momento, a gente criou uma rede importante, no caso do Hospital das Clínicas, o Pérola Baito, que, em acontecendo, elas eram rapidamente encaminhadas. Nesta semana, a doutora Albertina realizou uma reunião com as universidades para tratar da questão da violência sexual. O próximo encontro, que vai acontecer de forma virtual, está marcado para o dia 18 de novembro. A ideia é criar uma central de denúncias e ações de combate à violência contra universitários. E quero fazer aqui um registro de destaque a essa iniciativa que você tomou convidando essas universidades. Nós, eu tenho certeza que os deputados que estão aqui nessa sala, como eu, ficaram impressionados com a iniciativa que você tomou e que vai colaborar muito, deputada Valéria, com os trabalhos dessa CPI, porque a doutora Albertina não trouxe apenas a visão da coordenadoria da mulher, da secretaria de Justiça e Cidadania, mas ela trouxe, ela tomou a iniciativa de convidar tantas universidades, quantas foram, ou foi possível convidar, para ouvir o que elas tinham a dizer sobre o assunto e complementou, viu, doutora Albertina? Complementou o nosso trabalho, porque certamente nós não vamos conseguir ouvir todas as universidades que a senhora está ouvindo. A doutora Albertina se comprometeu em falar com o secretário de Justiça para aproximar os trabalhos da CPI, as universidades e o poder público no combate à violência sexual nas universidades. Eu estou me comprometendo amanhã em caminhar para o secretário de Justiça, dizendo, senhor secretário, excelentíssimo, todas as normas, foi proposto na CPI a formação de um DT, o representante, o grupo de trabalho, para, especificamente, políticas públicas para atender a violência, diminuir a violência nas universidades. E aí eu vou pedir não só que esse IGT seja oficializado, como a nossa reunião seja ainda este ano.